A CIP e a CDL promoveram mais um café palestra e desta vez foi voltado à segurança pública. E no evento desta quarta-feira, o tema foi sobre as principais demandas e ações da Polícia Militar aqui em Pinhalzinho. Quanto mais a aproximação da nossa entidade com a polícia, trabalhando em segurança é essencial. O grande objetivo da entidade justamente é ver com destacamento da Polícia Militar como é que está a questão de segurança no município, buscar com eles também as necessidades que nós precisamos perante o município, até para dar uma maior segurança para a nossa população. E nada mais do que nós, como todos os meses ou cada 40 dias, como nós fizemos o café palestra, de também trazer eles aqui para eles, além de explicar como é que está a nossa segurança, o atendimento dela a nível do município, e justamente essa aproximação maior entre a entidade e entre a população com os munícipes de Pinhalzinho. Bom, hoje o principal assunto, a convite da CDL é trazer alguns números da cidade, entrar em vários assuntos que são tocantes da segurança pública e é o papel da Polícia Militar que vem sendo desenvolvido na cidade de Pinhalzinho. Então vamos trazer alguns números aqui do município, também alguns programas que estão sendo aplicados, algumas questões sobre ocorrências e algumas dúvidas também vão ser esclarecidas, né, à medida que forem sendo feitas pelos associados aqui do CDL, né, mas a ideia é essa proximidade com a população e trazer um papo descontraído aqui, o papel e o trabalho desenvolvido pela Polícia Militar na cidade de Pinhalzinho. Então temos 11 municípios atualmente que são atendidos pela companhia de Pinhalzinho. Nós temos um trabalho tanto repressivo, né, que é voltado para atendimento de ocorrências, mas também temos um trabalho preventivo que vai sendo desenvolvido nesse viés da Polícia Militar de trabalhar com a prevenção dos crimes, né, e vamos trazer nesse papo, esse papo que nós vamos trazer esse trabalho que vai sendo desenvolvido. Eu ontem ainda fechei os números do primeiro semestre, dá para se dizer que são números positivos, né, Pinhalzinho é uma cidade que bem, dá para se dizer que é uma cidade segura, né, dentro do controle do trabalho da Polícia Militar, claro que não há sociedade sem crime, né, os números eles apresentam, são apresentados com alguns crimes que ocorrem, né, mas dentro daquilo socialmente aceito, né, a gente acredita que esse trabalho de proximidade é importante, né, porque esse contato próximo nos traz aquilo que a sociedade realmente espera da Polícia Militar e as demandas que são exigidas para nós, né. O papel do CDL é trazer o público do comércio, né, e da CIP, da indústria. A gente quer unir esses dois grupos de pessoas com o grupo da Polícia Militar de Pinhalzinho para, com certeza, poder ter uma relação mais próxima no sentido de segurança pública. Hoje o município conta com um grupo pequeno de policiais trabalhando, um efetivo pequeno, e a gente quer aproximar ainda mais, porque hoje quem está aqui nas ruas vendo são os comerciantes, são o pessoal do comércio, da indústria que está aí, pode estar auxiliando no processo de trabalho da polícia também. Só agradecer aí a todos os nossos associados que hoje estão aqui conosco, justamente também para entender um pouquinho e participar dessa café palestra, e convidamos todos que quando a entidade faz esse café palestra que estejam presentes, porque são sempre assuntos interessantes que venham ao encontro do nosso associado.